Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui mais uma vez aqui no Fiat Grande Siena. Nesse vídeo vamos estar mostrando aqui como dar o reset aqui, ó, nesse multimídia aqui, ó. SP-8345TH da Positron. Pessoal, muitas vezes aí a gente quer acessar o Bluetooth do celular para poder pegar no multimídia e às vezes ele dá um bugzinho aí que ele não pega de jeito nenhum o Bluetooth. Então você vem aqui, ó, deixa eu baixar aqui um pouco aqui para não dar direitos autorais, pessoal. Você pega aqui, ó, vou pegar aqui um palito de dente, você vê que tem... Tem aqui um orifíciozinho aqui onde tem a entrada aqui do cartão de memória. Tem esse daqui que é o conector para você conectar aqui um fone de ouvido ou alguma outra coisa. Tem esse outro aqui também, aqui, ó. Mas você vai inserir o palito de dente nesse primeiro aqui, orifício aqui, ó. Quando você coloca aqui o palito de dente aqui dentro, pressiona levemente e tira. Olha aí, ele já apagou aí, ó. Ele apagou, ele se desliga. E agora está ligando novamente. Pronto. Deixa eu baixar aqui para não dar direitos autorais, pessoal. Lembrando que quando você dá o reset no seu multimídia, você tem que configurar ele todo novamente. Vou botar aqui o grave aqui no 6, que ele vem até o 7. Eu gostei dele aqui um pouco grave. O agudo no 7. Pronto. Configurado. Aqui eu posso voltar aqui. E aqui é só colocar as rádios que você gosta de ouvir. Eu gosto muito de ouvir essa rádio aqui, ó. A 91.3. E aqui eu posso estar salvando com a primeira opção aqui do banco de rádio. Então, pessoal, lembrando que quando você dá o reset no seu multimídia, você tem que configurá-lo todo novamente. Pode ver aqui, ó. A hora. Vou ter que configurar a hora. Esse vídeo foi apenas mostrando como dar o reset. Nosso canal aí tem vídeos mostrando como configurar a hora, como fazer também outras opções aí no multimídia. Mas qualquer coisa você deixa aí nos comentários para tirarmos a sua dúvida. Grande abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.